Eu vim aqui prestar contas de poucos acertos, de erros sem fim, eu tropecei tanto as tontas que acabei chegando no fundo de mim. Fala pessoal, eu sou Fabrício Martins, sou pianista e produtor musical e hoje vou falar um pouquinho para vocês da interface que chegou aqui para mim do pessoal da Tascam Brasil, da Music Company, que é a Tascam US 4x4. Eu sempre utilizei aqui no estúdio interfaces maiores de marcas reconhecidas no mercado como Universal Audio, como Antílope, que é a interface que eu utilizo hoje, mas eu senti a necessidade de ter uma interface menor para utilizar nos shows ao vivo com VSTs e fazer gravações de pequeno porte, gravações externas. Daí conversando com o Ed Araújo, com o pessoal da Music Company, eles me indicaram essa interface da Tascam, que eu achei excelente. Ela tem 4 Prés aqui, 4 entradas, com qualidade muito boa de Pré, ela tem duas saídas de fones, tem 4 saídas balanceadas, então é uma interface muito completa. Gostei demais do design dela, é uma interface robusta, gostei do acabamento, muito legal, ela tem uma inclinação para você colocar na mesa também. E eu gravei hoje a música 50 anos do Cristóvão Bastos e Aldir Blanc com a cantora Xiomara Nogari, que vocês vão poder acompanhar aí. E eu vou mostrar um pouquinho aqui de como é que eu fiz a ligação. Canal 1, tá ligado o microfone, que eu utilizei o microfone dinâmico, então ele não precisa da alimentação Phantom Power. Nos canais 3 e 4 eu tenho o teclado ligado em linha e eu tenho dois fones independentes, um para o tecladíssimo, um para a cantora. E eu tenho esse monitor balance, que eu controlo o que está sendo entrado, o que está sendo gravado e o que já está gravado no computador, se você tiver algum playback tocando. Mas assim, eu achei muito prático, muito intuitivo, tudo bem explicadinho ali, os botões, se você quer entrada de mix, se você quer entrada de instrumento, é bem prático. E aqui no painel traseiro a gente tem entrada de energia, USB, entrada e saída MIDI, no caso aqui eu mandei um sinal MIDI do meu teclado, se eu quiser depois acrescentar um outro timbre de piano, se eu quiser trocar, se eu quiser corrigir alguma coisa na performance. E eu tenho quatro saídas balanceadas de áudio. Então assim, é uma interface muito prática, muito intuitiva, vale muito a pena. Eu vim aqui prestar contas de poucos acertos, de erros sem fim. Eu tropecei tanto as tontas que acabei chegando no fundo de mim. o filme da vida não quer despedida e me diga acha a saída e pede socorro onde a lua que encanto que encanto alto do morro que gane que nem cachorro correndo atrás do momento que foi vivido que venha venha de onde vier ninguém lembra por que quer eu beijo na boca de hoje as lágrimas de outra mulher cinquenta cinquenta anos são bodas de sangue casei com a inconstância o prazer perdoa a todos não peço desculpas foi isto o que eu quis viver acolho o futuro de braços abertos citando cartola eu fiz o que pude aos cinquenta anos insisto na juventude venha de onde vier ninguém lembra por que quer eu beijo eu beijo na boca de hoje as lágrimas de outra mulher cinquenta anos são bodas de sangue casei com a inconstância o prazer perdoa a todos não peço desculpas foi isso o que eu quis viver acolho o futuro de braços abertos citando cartola eu fiz o que pude aos cinquenta anos insisto na juventude a 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